Beleza, cambada. Seguinte, bom, descobriram três bugs no Sisteme D e já que tá todo mundo falando, eu resolvi vir falar também e eu esperei um tempo para poder falar. O que acontece é o seguinte, é que na verdade não é um bug só, são três, né? E isso foi descoberto por um grupo de pesquisadores de segurança. E tá, e esses bugs estão no Sisteme D Journal D. O que acontece é o seguinte, os dois primeiros bugs que descobriram, na verdade, pelo que eu entendi, eles apagam, na verdade, dados, né? Eles truncam dados. Enquanto que o terceiro bug é o que, na verdade, ele dá acesso a você como usuário administrador. Sisteme D, na verdade, ele veio para poder facilitar a coisa, né? Ele é um init system que a ideia dele é criar um padrão no Linux. Bom, isso a gente vê realmente, por exemplo, que ao invés de usar init scripts, ele usa units, né? E ao invés de utilizar run levels, ele utiliza targets. Então, assim, isso facilita bastante, porque, por exemplo, nas distribuições que usam run levels, só que no BSD eles têm um número diferente, no Sisteme 5 eles têm outros números diferentes, e quem tá utilizando, por exemplo, o OpenC são outros números diferentes. Eu mostrei isso no vídeo sobre run levels, que você pode conferir aqui no canal, vai aparecer no final desse vídeo. Então, assim, a ideia do Sisteme D é criar um padrão para as distribuições. Inclusive, a questão de units facilita muito até para as empresas adotarem o Linux. E, assim, fica mais fácil eles darem suporte, porque isso, inclusive, até era uma reclamação das empresas. Que, quando você portava um programa para Linux, você tinha que ficar ainda escrevendo um script, ainda para ele gigantesco. Eu até mostrei isso já em vídeos, que, por exemplo, quando tem, é... Daimon que tem um script, sei lá, que tem 200, 300 linhas, com o Sisteme D ele acaba tendo 6, 7, 8, no máximo 12, às vezes. Então, isso facilita bastante. Aí, o que é que acontece? Bugs a gente tem em vários programas, isso já é natural. Só que, quando chega no Sisteme D, aí parece que a galera surta, entendeu? Vira um surto de dengue ou de malária. Vira uma pandemia, uma coisa assim. A galera pira com isso aí. Ah, Gabriel, mas são bugs muito graves. É, são, mas a gente já teve bugs, assim, em outros programas também. Tipo assim, a gente ouve falar dos bugs. Pô, caramba, isso aí tem que esperar correção. Essa é a reação da gente. Agora, quando você trata do Sisteme D, pronto. Aí, começa, né, até as especulações. Tá vendo? Eu avisei. Avisou o quê, caramba? Você sabia do bug? Ou então, outro falando. Tá vendo? Por isso que eu nunca usei Sisteme D. Ah, tá bom. Tipo, é um bom cara de previsão pra encontrar bugs. Poderia, então, especular aí quais são os próximos bugs que vão encontrar no Sisteme D, né? Galera, é tipo assim, bugs são encontrados o tempo todo. O Sisteme D não é livre disso. Ele não imune a bugs. Vocês vão encontrar mais bugs. No futuro, a gente vai ouvir falar de mais bugs no Sisteme D. Como em qualquer outra coisa. No Linux, a gente já teve bugs assim. Que dão acesso ao usuário como se fosse administrador. O cara escala o acesso de administrador. Shellshock foi um caso desse. Que repercutiu bastante. Aí, o Richard Solomon vai lá e escreve aquele monólogo dele. Que se lasca, pô. Já foi corrigido. Teve também, por exemplo, no Meltdown e no Spectrum. Que também permitem fazer isso. E foi via hardware. Então, a gente vai ver sempre essas tentativas de escalar o usuário como administrador. Sem você ter o real acesso. Isso vai ser natural a gente ver com frequência. Sempre foi, a gente sempre viu e a gente sempre vai ver. Que é uma alternativa, né? O cara escala ele como usuário administrador pra ele fazer o que ele quiser na máquina. Então, tá. O que vai ter que esperar fazer? Esperar ser corrigido, ué. Vai fazer o quê? Só que eu vou falar uma coisa. Até que o Tuxer Games falou o mesmo. Quando teve esse Meltdown e o Spectrum. Todo mundo correu pra poder atualizar os microcódigos. Porque senão a máquina podia ser invadida. E falou, Gabriel, tô sem usar eles. Não acontece nada. E realmente, eu fiquei pelo menos uns seis meses aí sem utilizar. E, ó. Não deu em nada. A questão é que, assim, né. Pô, pra poder encontrar a minha máquina no meio da internet, né. O cara tem que... Esse tem que ser bom. Mas, é, assim. O problema grave mesmo é em servidores. Tá. E aí que entra você. Você tem que ser responsável nesse aspecto. Você vai deixar o seu servidor... A gente vê isso, inclusive, né. Servidor com acesso ao mundo. Parabéns pra quem faz isso, né. Parabéns. Então, assim. Você que tem que administrar também. Do seu lado, como se diz admin. Pra seu servidor ter o mínimo de acesso possível. Se é um servidor de arquivo. Só a porta pra poder acessar os arquivos. Ou, talvez, a porta pra via SSH. Porta da impressora, se você tá utilizando lá pra impressão. Então, assim. Você que tem que controlar também o que o seu servidor faz. Isso aí é responsabilidade sua. E tá. Até na questão de correção de bugs. A gente vê o seguinte. Por exemplo. Esses bugs. Os dois primeiros. Afetam distribuições como o Debian. E o Red Hat Enterprise Linux. Só que. A gente teve notícia. A gente pode ler lá. Que, por exemplo. Não afetou o Fedora 28. O Fedora 29. O SUSE Linux Enterprise. Que eu acho que é a versão 15. E o OpenSUSE. Também não afetaram. Por quê? Porque eles utilizam uma função especial. Do OGCC. Eles setam aquela opção. E já era. Eles não tiveram esse problema. Aí. Tá vendo, Gabriel? Tem que deixar de usar o LLVM no SystemD. Galera. O SystemD não tá utilizando o LLVM. Ele usa GCC e GLBC. Foi até uma das críticas que eu fiz. Que até hoje eu não achei informação. De poder compilar o SystemD. Com o LLVM e a Muscle. Eles só utilizam GCC e GLBC. Então, o que tem que fazer? As comunidades como o Debian. A Red Hat. E as outras distribuições. Setarem essa opção também na hora de compilar. E disponibiliza a atualização. Dois problemas já resolvidos. Agora tem a questão do terceiro. O terceiro foi descoberto mais ou menos em 2016. Em 2018. Já saiu a atualização dele. Sem ninguém ficar sabendo. Então, ou seja. Três problemas resolvidos. E aqui é onde eu trato até o que eu já havia falado. Vocês acham que é qualquer um que consegue ter acesso a isso? Ah, saiu esses bugs. Qualquer um que vai conseguir acessar a máquina? Galera. Os caras tiveram que criar um exploit para poder fazer isso. Ou seja. Não é qualquer um que consegue. Ah, basta criar então um exploit. É. Só que eles tiveram a capacidade de criar isso. Será que é qualquer um que consegue criar um exploit para fazer isso? E um detalhe. Eles falaram que vão disponibilizar. Só que isso é no futuro. Não vão disponibilizar agora. Então não adianta. Bom, então é isso. Pelo que deu a entender. Já estão corrigidos os bugs. Mas se a comunidade Debian, por exemplo, não disponibilizou a atualização com essa opção setada no compilador, né? Na hora de compilar a atualização. Então tem que esperar eles disponibilizarem essa atualização. A não ser que talvez isso seja de uma versão do GCC que o Debian ainda não está utilizando. Eles vão ter que passar a adotar. Não sei. E é isso. Bom, pelo que eu vi. Fizeram um alarde aí. Muita galera fez um alarde. Mas deu a entender que já estão os três corrigidos. Galera, bugs a gente vai ver sempre. É inevitável. Acostumem-se com isso. O que eu acho interessante é que eu vejo que bugs no Linux são corrigidos de uma forma muito mais rápida do que qualquer outro sistema operacional. É isso que eu acabo gostando muito no Linux. Diferente, por exemplo, dos BSDs. Teve aquela quantidade de bugs lá. Mais de uma centena de bugs. Seis meses depois a gente estava lá. Então é isso. Só quis dar a minha opinião sobre essa questão do Sisteme D. Tem mais vídeos aqui no canal. Tem, por exemplo, o vídeo contando a história do Sisteme D. Tem as minhas críticas. Porque eu vejo uma galera fazendo umas críticas bem fué mesmo. Eu resolvi debater com as minhas. Eu tenho minhas críticas a respeito do Sisteme D, sim. Fiz, por exemplo, sobre Daimon Init. E fiz sobre Run Levels. Para quem quiser saber, utiliza o Sisteme 5, BSD, OpenRC. Tem ali eu explicando sobre Run Levels, tá bom? Não bordei o Target na época porque eu estava tratando sobre Run Levels. Não estou tratando sobre Target. Mas o meu curso, inclusive, vai tratar sobre Sisteme D, que é o que está no mercado, gente. É inevitável. Tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima. Um abraço e falou. Bem-vindo ao curso completo para certificação LPI Linux Essentials. Onde você vai aprender todos os conteúdos necessários para ser aprovado nesse exame de certificação. Meu nome é Matheus Miller e eu sou certificado LPI 2 e LFCE. E serei o seu instrutor ao longo desse curso. Eu já trabalho há praticamente 5 anos com ambientes Linux. Passando por empresas de grande porte, como é o caso da Dell IMC. E hoje eu atuo na SAP, que é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo, como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação. Já ajudei diversas pessoas a conquistar a certificação LPI Linux Essentials e LPI 1. E também vou te ajudar a conquistar essa certificação. Ao final desse curso, você vai ser capaz de passar no exame de certificação da LPI Linux Essentials sem sofrimento. E você vai conhecer o sistema operacional Linux de ponto a ponta. Desde a parte de licenciamento, interfaces gráficas e se sentir tranquilo para trabalhar na linha de comando. Eu sou um parceiro oficial da Linux Professional Institute, ou também conhecida por LPI. E esse curso aborda todos os conteúdos necessários para você passar nesse exame. Ou seja, não é necessário adquirir nenhum outro curso ou treinamento para você fazer esse exame de certificação. O curso conta também com diversos simulados bastante similares ao formato oficial da prova, para que você se sinta mais confiante e confortável para executar essa prova. Além de exercícios práticos a cada módulo que você vai poder fazer no seu próprio equipamento, entender de fato o conteúdo e se sentir mais confiante para a prova. E a qualquer momento eu vou estar aqui disponível para você para responder qualquer dúvida que você tiver com relação ao conteúdo ou com relação a essa prova. Eu desenvolvi esse treinamento para profissionais ou estudantes que querem ingressar na área de Linux, mas que não tem muito tempo disponível para estudar. Sendo um curso bastante objetivo, mas rico em detalhes, sem dispersão de conhecimento. Esse curso é dividido em aulas teóricas e aulas práticas. As aulas teóricas eu explico aqui, nesse quadro, sem a utilização de slides, para que você não se sinta cansado ou desmotivado para estudar. Já as aulas práticas a gente faz diretamente no terminal. Eu faço no meu equipamento para que você possa replicar aí no seu sistema e garantir que você entendeu esse conteúdo. Então sinta-se à vontade para dar uma olhada na grade curricular do curso, no depoimento dos outros alunos e até algumas aulas que estão liberadas de graça aqui na Udemy. Tá certo? Então nos vemos na primeira aula. Um grande abraço!